Olá pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo de hoje e a gente vai ver se eu acho tudo bem, a gente vai fazer o que? A gente vai testar esse aplicativo para ver se a gente ganha dinheiro, eu tenho um máximo de dinheiro para comprar o Rush e eu estou vendo que pessoas não querem me ajudar, então eu me ajudo muito, então dá um engano, me ajudem para vocês que tem mais amigos, ou você já tem mais um, quanto mais amigos mais é maior. Gente, e se você fazer isso, você está participando do grande choteiro do posto do Sonic, para quem não sabe esse choteiro é tempo limitado, ou falando que é pouco tempo. Vamos continuar o vídeo, fazendo um teste, e se você quer me apoiar e ganhar esse post, pode já ir me dando 100 reais, se você não tiver tudo bem, eu te dou o post, um teste, redução aqui do filme, sem precisar apagar né, eu te dou um post do Sonic Postures, junte-se a resistência, e ao mesmo tempo posso te dar um, deixa eu ver, uma camisa, bom, quando é preciso... Wher... Pessoal falou, tá... se você não tiver dinheiro, tudo bem, eu te dou um post desconto, se você comprar, como você? você ganha também... uma coisa véia Deixa eu ver qual é Essa carta vazia Esses papéis aqui Pra você desenhar Eu já tomei o desenhado Mas você pode desenhar Então corre logo Antes que o peio acabe Se você não vir No bloco 30 Apatamento 101 Na cidade 1 Aqui em Salvador Você vai perder o desconto Que nunca mais vai ter Os papéis Pra você desenhar Então corre logo Antes que o sorteio acabe Se você não comprar Aí já era O sorteio acaba E você não tem mais Coisas Você não recebe os papéis Os papéis vão ficar aqui E nem recebem O pôster Porque se você também pagar Você ganha esse pôster E o que mais Pissar E Pissar Tudo de brinquedo Pra você Brincar bastante Né Gente Eu acho que sim Oi Fazer um vídeo pro YouTube Acho que não deu certo Então a única escolha É vocês ajudarem É vocês ajudarem Se vocês não ajudarem Vocês não vão estar Recebendo Os papéis Nem O 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 do jogo do sonho, que é o sonho que forças de onde tem a resistência então tá escrito logo é papel ciclote e é isso o oxelão e nem tem do cheiro então corre corre senão você perde o desconto e não pode ficar mais e tudo vai ficar aqui então vem, vem, só corre se você não quer um prato de brinquedo pra você brincar sua comida que a gente não vai querer participar e vem um chocalho o chocalho eu vou até botar aqui e vem uma caixa eu sei que tá meio vazia mas se você comprar essa caixa você pode laudar alguns seus brinquedos de lego blá 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 então isso vamos continuar falando sobre o grande sorteio se você comprar os itens se você comprar isso você ganha um chapéu não é do Toy Story e se você comprar tudo isso você ganha também um eslojo meio velho meio rascado eu sei mas vai funcionar com um item de colecionador pra você botar no seu quarto então esse é um grande desconto se você gostasse se você gostasse do tamanho do vídeo até mais se você gostasse de ver se você gostasse do tamanho do vídeo